Todo o corpo, não é? É todo o corpo Olá pessoal, aqui o vosso boi Andapeste Forrarzeque É o Mr. Não Brinca Perdache Estamos aqui no ponto do encontro A realizarmos um vídeo Da nossa rainha É só ficar ligado nas telas É tudo profissional Espero que gostem Da forma que vocês estão a ver É só preparar megas E um forte abraço aí Para o meu King Que é o Adiomagic Pro Grande produtor de Balama Estamos aqui com os nossos putos Hã? Está a acontecer, está a acontecer É só a introdução para o vídeo Vamos ultimar a rainha em Montepuês É só apenas uma introdução E um forte abraço aí para o meu baixinho Um ralapeque aí para o meu puto baixinho Ele era igual Deu Israelites Eliza Para quê? Yburada Fazenda Ela associada Vângica Foi um grande Esses de novo o corpo já é... Pembissa, pembissa Fazendo acontecer... Brevemente... O áudio mágico vai meter drone daqui em breve Jimavik Novos trabalhos... É tarde? É tarde? O áudio mágico, que dói quem dói É grande homem É meu aluno É aluno de não brincar É só ficar ligado aí Ele já comprou uma nova câmera E daqui a nada vai meter drone É pá, não há espaço para mim Eu digo, meus irmãos, lutem Eu sei que vocês vão conseguir Não há... O áudio mágico... É isso aí, pá, vocês é que sabem O áudio mágico já está fazendo bons jobs Já está tudo comprovado É parmesto Ele está bem Como vocêselem Claro que vocês começam É para você mesmo ミas E desajustão Ai sumamente A carne Para teruniversidade Amém.